Só comentar nesse vídeo pra já participar automaticamente do sorteio dessa Navaja Blue Steel que eu acabei de pegar aqui do Keydrop. Vai ser bem rápido esse sorteiozinho, daqui a 48 horas eu já vou voltar e fixar um comentário aleatório e pedir daí o seu trade link. Se você for o vencedor, você me responde pra já receber aí essa faquinha. Agora vamos pro vídeo. Vamos lá, galera! Tô de volta no maior e melhor site de aberturas de caixas do mundo, que é o Keydrop. Atualmente estão rolando dois sorteios meus pra vocês aqui, vou deixar os links na descrição, tá? Tô sorteando essa Alpe Asimov, mano, uma das melhores Alpes pra você começar a investir aí em skins de Alpe no CS2. E também tô sorteando uma SG Integrale, a mesma que eu tenho no meu inventário. Então, esses dois sorteios já estão rolando. E no último mês eu dei pra vocês cinco facas Doppler iradas, mano. Às vezes eu vejo pessoas comentando aí, Mailuguinho, por que você não faz sorteio? Por que você não dá faca pra ninguém? Meu amigo, só no mês passado foi já uma Ursus Doppler e uma Flip Doppler. Os vencedores já receberam diretamente no perfil deles do Keydrop. Depois eu fiz e já entreguei uma Flip Doppler. O vencedor também já tem ela aí no Keydrop. Se você é o vencedor, cara, não come poeira não. Vai aí no Keydrop e já faz o que você quiser com a sua faca. Depois, mano, foi uma Flip Gemma Doppler. Uma faca que tá sensacional, velho. No CS2, tanto Doppler quanto Gemma Doppler tão iradas. E aí finalizamos com um sorteio da faca mais cara até agora, que é uma Bayonetta Doppler, que também já foi sorteada aí pro CV Rocha 28. Ele que deve ser youtuber. Olha que legal, eu consigo até checar esteem de vocês. E ó, pra vocês verem que sorteio não é fake, não é nada dessas coisas, tá no inventário dele aqui já, a Bayonetta Doppler. E ele pegou uma Phase 3, que é tipo fake Safira no CS2. E bom, galera, eu estava pensando o seguinte, fazer todo mês um sorteio com pelo menos 10 facas, tá? E aí eu estava pensando comigo mesmo, porra, essas 5 facas que eu sorteei aí, mano, somadas, dava pra ter pego umas 20 facas diferentes, se fossem modelos um pouquinho mais baratos, camuflagem um pouquinho mais baratas. Em vez de fazer 5 pessoas felizes, eu podia ter feito 20 pessoas felizes. Às vezes eu acho que vocês pensam muito nos números, né? Eu sei que vários youtubers fazem sorteios semanais de 10 ou mais facas. E aí eu estava pensando comigo mesmo, o que fazer aqui no Keydrop? E agora que eu vou precisar contar com a ajuda de vocês. E a parada vai ser o seguinte, quanto mais gente participar dos sorteios que eu fizer aqui no Keydrop, mais facas eu vou sortear cada vez mais grana. Só que o meu objetivo pra ficar mais legal é pegar as facas, mostrar pra vocês, pegando e depois sortear. Eu acho que dá um gostinho a mais, tá ligado? E aí eu coloquei na minha mente, tentar pegar 10 faquinhas aqui e sortear pra vocês. Eu tenho uma grana legal aqui no Keydrop, que é focada pra fazer sorteio, não vou pegar muitos itens pra mim e tal, talvez eu pegue um ou outro igual eu peguei em integral esses dias. E eu tenho certeza que com essa grana aqui, esses 20 mil, dá pra pegar 10 facas iradas, mas se eu for tentar pegar elas de uma vez, eu posso acabar ripando. Então eu pensei, pra começar bem, mano, nesse mês aí, o primeiro mês que eu vou começar sorteios insanos pra vocês, eu vou fazer dois sorteios, cada um com 10 facas. Só que o primeiro sorteio não vão ser logo de cara 10 facas Doppler. Eu vou fazer um sorteio primeiro com 10 facas mais baratas. Se tiver mais de mil participantes, tá garantido um segundo sorteio no final do mês pra vocês, com 10 facas mais iradas. Aí sim, eu vou atrás de facas Fade, que eu acho que estão lindas demais no CS2. Vou atrás de facas Gema Doppler. Eu acho que Gema Doppler, no momento, tá mais bonito do que Doppler. E obviamente que nesse sorteio, eu vou enfiar também umas facas Doppler, que são as favoritas de vocês, pelo menos pelo que eu li lá no último comentário. Agora, eu tava com uma skin aqui, uma Huntsman Doppler, eu pensei, pô, em vez de fazer uma pessoa feliz, eu posso fazer 10 pessoas felizes com essa faca, se eu acertar um upgrade bom pra 10 facas de uma vez, mano. E aí eu lembrei de uma faca que ficou muito bela no CS2, quase que uma fake Blue Jay, mano, que é a Blue Steel. Eu pensei comigo mesmo, tava até olhando aqui no upgrade mais cedo. E se eu fizer uma loucura, e pegar, tipo assim, 10 facas de uma vez, e sortear pra vocês aqui já, mano, sem medo de ser feliz, e sem medo de ripar. Porque se eu for atrás de 10 facas Dopplers, pode ser que eu ripa esses 20 mil e não pegue as 10 que eu quero. Pensando nisso, eu vou fazer um upgrade aqui de 50%. Vou colocar mais 600 aqui, 600 reais. Mano, 50% de chance pra dar certo. E se der certo, já vou criar o sorteio agora, e deixar o link aí embaixo. Torçam pra que dê certo. 3, 2, 1. Tá na tela. 10 facas de uma vez. PQP, velho. Não acredito que eu errei. Era pra ter colocado lado esquerdo. Pra ter uma segunda chance, mas dessa vez eu não quero errar de jeito nenhum, eu vou gastar 1.600 pila aqui no modo Underdog, por essa batalha dessa caixa nova. E tipo assim, não me levem a mal, não é que eu não quero fazer um sorteio cheio de facas Dobras. Na verdade, é que eu decidi fazer dois sorteios, e baseado no tanto de pessoas que entrar, eu vou colocar facas melhores ou piores. Mas tá garantido 20 facas esse mês que eu vou sortear, mano. Juro pra vocês, pra retribuir aí todo o carinho, vamos fazer essa batalha aqui, vamos ganhar ela, vamos pegar os itens, e vamos novamente fazer um upgrade pra essas 10 faquinhas blue. Vamos ver se cai uma faca aí. Tô no modo Underdog, mas não tô vencendo por enquanto essa batalha. Começamos com um hip de 3 mil reais ali no upgrade, velho. Quase que eu acerto. Era só ter mudado o lado da roleta, velho. Ui, passou uma Navadia. Na verdade, tá no modo Underdog, então eu quero dropar itens piores do que os bots. Vamos torcer pro bot... Opa, Glock Gamma. Glock Gamma é boa. O bot do meio tá vencendo por enquanto, mano. Boa! Diga o Twin Stream lá na direita. O bot da direita tá se complicando. Agora é só o bot do meio dropar uma coisa muito boa. Tipo uma faca. Ele não dropa nada bom, mano. Esse bot tá de sacanagem com a minha cara, velho. Última caixa. Só mais uma, vai. Ah, perdi, velho. Já criei uma batalha idêntica à última. Vamos torcer pra que venha uma faquinha aqui nessa batalha, mano. Cadê as facas, velho? Simbora. Ó, a P90 lá da direita vale 300 pila. Por enquanto, tamo bem. Essa Temukau aí deu uma complicada. O bot do meio tá ganhando de novo. Ó, agora ele se ferrou. Essa alfazinha vale uma nota, velho. 300 reais. Tô vencendo, mano. Beleza. Se continuar nesse ritmo e a gente ganhar, dá pra pegar bastante skin. Vamos lá. Tamo com 30 reais de vantagem pelas minhas contas aqui. Vamos, mano. Vamos, mano. Boa. O bot do meio acho que dropou uma skin caríssima. 370 pila. Já tá dando quase 3 mil reais a batalha. Até agora tamo vencendo. Mais duas caixinhas só. Vamos que vamos que essa daqui é nossa. Última caixa. Aqui acabou. Aqui acabou. Nossa, velho. Quase por causa das imóveis deu ruim. Beleza. 3 mil. Tamo no lucro. Mas eu queria dropar uma faca pra ficar bem emocionante. Tipo assim, transformar uma faca em 10, tá ligado? Queria que o bot dropasse, não eu. Ó, P90 de 300, colto no bot do meio. Se nessa batalha não vier faca, eu vou adicionar na batalha uma caixa mais forte. Nossa, dropei uma caixa muito cara. Me ferrei, mano. 600 pila. Nossa, velho. Do céu. Ai, quase caiu uma paracord fade lá na direita. O bot da direita tá se dando muito bem, velho. Não tá dropando nada caro. Na moral, se ele dropar uma faca, a gente vence. Seria perfeito. Mesmo que seja uma navádia. Mais 3 caixas pra isso acontecer. Vamos torcer pro bot da direita dropar coisa boa, velho. Ele só dropa coisa ruim, mano. Ah, essa alpe ali já era, mano. Essa alpe já era. Putz, grila. Aqui já era. Só se os dois botes droparem coisas muito boas. Perdemos. Bom, vou fazer o que eu falei. Coloquei 3 caixas mais caras no final, que aumentam a chance de vir pelo menos uma faquinha. Moda underdog novamente, pra gente tentar vencer pegando as skins baratas. Vamos que vamos, mano. Ó, faltam 4 caixinhas de 160 reais. Depois vai vir 3 caixas mais fortes. Ó, essa caixa que dropou, 700 pila. O bot do meio já explodiu. Tô ganhando do bot da direita também. Mas o ideal é que um deles dropasse uma faca. Vamos ver se isso acontece nas 3 caixas finais. Vamos lá, velho. Agora 3 caixinhas Serpent de mais 300 reais cada. Aqui pode vir faca. Ih, nada de faca na primeira. Talvez na última. Vamos ver, vamos ver. Passou uma nômade. Ó, veio uma Vulcan de 500 pila, mano. Última. Faca, faca, faca pra eles. Ah, não veio nada de faca, mas eu acho que a gente venceu. E deu grana essa batalha, hein, mano. 3.800, ótimo. Bom, tem duas caixas que eu acho que são interessantes. Que é essa Serpent que a gente acabou de abrir e essa Cobra. Eu vou colocar duas de cada. Vou fazer um X1 com um bot aqui com essas quatro caixas pra tentar pegar uma faca, mano. Se o bot dropar uma faca, acabou. Porque eu tô no modo underdog. Primeira caixa deu meio que um empate. Vamos lá, segunda caixa. Putz, só inverteu as skins. Tamo literalmente empatado. Segunda caixa que é a mais cara. Vai. Nossa, velho. Peguei uma Azimov com menos desgaste que a dele. Tem que torcer pra, na última caixa, ele dropar uma faca. Vamos, bot. Vamos, bot. Ele dropou um Digupinstream e é uma USP. Nossa, velho. Ganhei por muito pouco, mano. Mas nada de facas. Pô, vou fazer o seguinte. Apesar de eu não ter pegado faca, eu tenho várias skins aqui, mano. Que se eu juntar elas, já dá 3 mil reais, por exemplo. Coloquei 10 facas do lado de lá. Vou deixar 50% de chance de novo, mano. Eu confio no 50% que deu errado a primeira vez. 3, 2, 1, 10 facas. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Parou. Parou. Não, mano. De novo, isso deu errado, velho. P, que pena. É possível, cara. Mano, eu tô de cara que eu não acerto 50% de chance, velho. Talvez um 30% eu acerto. Vai. Mano, o que que tá acontecendo comigo nesse upgrade que eu erro toda vez, velho? Vou tentar um 25%. Ah, mano. Ah, mano. Eu só erro as upgrades, velho. Bom, até agora eu abri essas caixas e não deu nada bom. Vou abrir de novo 10 caixas. Agora um pouco melhor. E só a Serpent e a Cobra. Vamos torcer pra que a gente ganhe uma bolada nessa batalha. Eu que tô bolado, velho. Não tô acreditando que eu errei tanto upgrade em seguida. Veio uma faca, mas não tá nada garantido ainda, mano. Porque essa primeira caixa é pior do que a segunda caixa que a gente vai abrir. Boa. Beleza. Tá começando a melhorar uma segunda faca. Mas eu peguei uma caixa de 1300 pila, velho. Como assim, mano? Mais 5 caixas agora pra vencer. Vamos que vamos, velho. 4 caixinhas pra esses bots droparem facas boas. Ah, mano. O bot não consegue dropar nada bom, velho. Não é possível isso, mano. E vou perder. Aff, velho. Fazer uma batalha maluca. Caixa da HAL, velho. 6 caixas. Moda underdog. Vai. Vamos, mano. Vamos, mano. Aqui vai começar a vir faca e luva boa. Beleza. Beleza. Já tá valendo uma nota essa batalha, meu amigo. 3 luvas iguais. Mano, se esse bot da direita dropar uma faca cara, já tá garantido essa vitória. Boa. Dropou uma luva cara pra caramba. Nossa, tá valendo uma grana já. Tamo ganhando, velho. Moda underdog favorecendo aí, velho. 3 luvas iguais. De novo, de novo. Só dropa essa luva. O que tá acontecendo, mano? Beleza. Mas não tá ruim. Não tá ruim. Continua assim. Boa. Blue Steel lá na direita. Eu dropei uma faca. Última caixa. Vencemos, mano. Vencemos, mano. Toma essa batalha, velho. Eu vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo, que é botar essa roleta do lado de lá, mano. Vamos lá. 10 facas de uma vez. A roleta na esquerda sempre dá bom, velho. Sempre dá bom. Impressionante. Agora eu quero fazer outro upgrade aqui, mano. Com esses voucherzinhos malucos aqui, eu vou tentar pegar mais faca, mano. Vou tentar pegar mais faca. Deixa eu ver se eu consigo acertar um upgrade de 20% por mais uma faquinha aqui. Só pra ter faca a mais no inventário. Só pra ganhar do upgrade. Pra mostrar que eu sou bom. Galera, zerei o meu balance aqui, mas as skins do meu inventário estão dando uns 25 mil reais, que era mais ou menos o que eu tinha antes, velho. Quase ripei, mano. Por isso que eu falei pra vocês que eu tava com um pouco de receio de ir atrás de 10 facas Doppler de uma vez, porque podia ser que eu perdesse toda a minha grana e não chegasse nas 10 facas. Agora que um sorteio já tá garantido, eu vou decidir com vocês o próximo sorteio que eu quero incluir. 4 facas Fade, 3 facas Doppler e 3 facas Gema Doppler. Eu vou selecionar algumas aqui e aí eu quero a opinião de vocês nos comentários, tá? Claro que vai ter um desafio incluído. Mano, eu acho que a Shadow Daggers Doppler e Gema Doppler é uma faquinha bonita, tá ligado? Antes, mas numa de cada também, eu acho que é uma faca que não pode meio que faltar nesse sorteio. E a gente pode incluir, por exemplo, umas Gutszinha, que eu acho que fica um pouco mais fácil de ir atrás e de conseguir, tá ligado? Já facas Fade, eu não tenho certeza quais são as favoritas de vocês. Quero saber nos comentários aí, eu vou escolher umas 4 facas Fade, que eu acho que é uma faca que vale a pena entrar no sorteio e vou atrás de pegar elas. Ó, antes de mostrar pra vocês o sorteio, eu já vou dar a minha palavra aqui que o próximo sorteio vai ser mais insano se vocês baterem a meta. Para isso acontecer, tá? No sorteio de 10 facas insanas rolar, eu já vou pegar aqui, ou tentar pegar, mas eu não sei se vai dar certo, né? Algumas facas que fariam parte desse sorteio. Vou colocar do lado de lado do Upgrade uma Shadow Daggers Doppler e uma Gema Doppler. Vou colocar uma Guts Doppler e uma Guts Gema Doppler. Vou colocar do lado esquerdo aqui uma Karambit, que está no meu inventário, com 70% de chance. Eu espero que esse Upgrade dê certo. Tá na tela, mano. Tá na tela, vamos que vamos. Não me decepcione, roletinha. Boa, beleza. Podia ter colocado até uma porcentagem menor aqui. Já temos 4 facas que vão entrar no próximo sorteio. Por algum motivo, inclusive, eu vou conversar com os donos do Keydrop para tentar alterar isso. Mas eu só posso colocar 3 itens por sorteio. Eu tentei criar aqui um sorteio com 10 itens de uma vez. O site limita em 3, mano. Não estou entendendo porquê. Mas vão ter 3 links aí na descrição. O primeiro sorteio, esse daqui, ó. 3 Shadow Daggers Blue Steel. Detalhe, você veio aqui no Keydrop. Você depositou usando o meu código Luguin aqui, ganhando 10 minhas de bônus. Se você depositar um mínimo de 10 reais, você já pode participar desses 3 sorteios. Segundo sorteio é o sorteio aqui de 3 Gut Blue Steel. E o terceiro sorteio são 3 Navadia Blue Steel. Detalhe, 3 mais 3, mais 3 dá 9. Eu sei, eu sei contar. Calma. Por isso que no começo do vídeo já apareceu um sorteio de uma Navadia Blue Steel também. Que vai ser sorteada nos comentários desse vídeo aqui. Durante as próximas 48 horas, você pode comentar qualquer coisa, quantas vezes você quiser. E eu vou finalizar o sorteio daqui dois dias depois desse vídeo ter sido publicado. Para vocês liberarem o próximo sorteio, que também vai ser realizado aí nesse mês. Talvez fora do Keydrop, já que tem essa limitação. Ou talvez dentro do Keydrop mesmo. Eu já vou pegar aqui também a quinta faca para esse sorteio. Vamos lá. Mas eu quero mil participantes nesses 3 sorteios para vocês liberarem o próximo, mano. É o mínimo. Mil pessoas aí participando. Vamos tentar pegar uma faca Doppler que eu gosto muito, mano. Ou pode ser uma Gemadoppler. Uma Gemadoppler fica linda. Uma Huntsmanzinha Gemadoppler. 30% eu acho que é pouco, velho. Ó, duas luvas por ela. 56%. Eu já confio que isso aqui pode dar bom. Tá na tela, mas mil reais de lucro se der certo. Esse upgradezinho. Vai, vai, vai. Vou tentar de novo com 31% apenas, mano. Pode dar bom. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus do céu, velho. Se vocês quiserem continuar vendo, eu sofrendo aqui para tentar pegar faca. Venham no próximo vídeo. Vou tentar um upgrade muito difícil aqui, mano. Muito difícil. 12%. Vamos ver se vai. Estou errando muito, velho. Estou errando muito. Galera, é isso. Aproveitem esse evento do CS2 que está rolando no Keydrop, mano. Dá para liberar várias caixas de graça aqui, que você vai pegar skins bônus. Basicamente, upando os níveis aqui que são necessários para você desbloquear cada uma dessas caixas. Deixa eu dar uma bisoiada nessa caixa level 12 aqui. Mano do céu! Olha o naip da caixa level 12, velho. Tá bom, é uma caixa meio bait, porque tem 3% de chance de vir coisas muito boas. Mas 3%, velho. Bom, falei tudo o que tinha que falar. Participe aí do sorteio. Quero ver mil pessoas nesses 3 sorteios aí, dessas 9 facas. E nos comentários desse vídeo, daqui 48 horas, eu vou fixar e responder o comentário vencedor. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!